Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Multidão Bom dia a todos. Espero que estejam tendo uma excelente semana. Meu nome é João Carlos. Eu adoro ouvir relatos de histórias de terror, porque essa história aconteceu comigo há muitos anos atrás. Meu pai trabalhou em cemitério por 40 anos. Foi o trabalho de toda a sua vida e ele gostava muito. Ele sepultava e vigiava. Passava mais tempo no cemitério do que em casa comigo e com a minha mãe. Seu chefe, o diretor do cemitério, era uma pessoa muito boa e eles se davam muito bem. Eu poderia dizer que ele considerava o chefe como um membro da família, mas não foi assim comigo. Eu vou ser honesto e eu não me farei de vítima. Quando eu era pequeno, eu era muito mal educado, eu causava muitos problemas ao meu pai e o seu chefe me odiava e com razão. Antes de contar porquê, eu quero que saibam que eu já mudei e eu reconheço que o que eu fiz foi muito errado. Meu pai me levou um dia para conhecer o cemitério. A ideia dele era que eu seguisse os passos dele e trabalhasse lá também. Mas eu ficava muito entediado. Lá estava sempre muito silencioso e a maioria das pessoas que iam lá ficavam chorando o tempo todo. Com 13 anos, eu preferia brincar com os meus amigos ou ficar de bobeira em casa. Quando eu tinha que ficar lá com meu pai, eu saía para explorar o cemitério. Eu cheguei a chutar túmulos, cuspir neles e até a urinar. Meu pai nunca me viu fazendo isso e eu agradeço a Deus por isso, porque se ele tivesse visto, teria me dado uma surra da qual eu provavelmente não teria sobrevivido. Minha atitude ruim só piorava com o tempo. Eu me sentia obrigado a ficar no cemitério e quando você é forçado a trabalhar em algo que não deseja, o seu desempenho não é apenas baixo, mas muito ruim. Então chegou o terrível dia em que meu pai faleceu. De repente, ele saiu de nossas vidas. Como minha mãe mal conseguia se manter financeiramente, eu tive que trabalhar no cemitério mesmo sem gostar. Eu acabei seguindo os passos do meu pai. Foi tremendamente irônico que o lugar onde eu havia feito tanta bagunça, onde eu havia urinado, seria a morada eterna do meu amado pai. Infelizmente, minha atitude só piorou. O chefe, que antes tinha um homem responsável, respeitoso e que amava o seu trabalho como meu pai, passou a ter a mim, um idiota que só causava problemas. Havia dias em que eu nem sequer ficava para cuidar das coisas e ia embora com os meus amigos para beber. Meu chefe realmente me odiava e não me demitia apenas por respeito à memória do meu pai. Agora que eu já dei a vocês o panorama, eu vou contar a minha experiência de como eu me tornei um homem correto por causa de um evento extremamente assustador. Era 1º de novembro. Muitas pessoas visitavam seus filhos mortos no cemitério porque nessa data, supostamente, as almas das crianças retornam ao nosso mundo. Quando ficou escuro, quase todos já tinham ido embora. Eu me certifiquei disso dando uma volta, fazendo uma ronda pelas alamedas. Tudo parecia calmo, tanto no dia 1º quanto no dia 2º de novembro. Por ordens do meu chefe, eu tinha que ficar 24 horas para garantir que ninguém tentasse entrar, especialmente aquelas pessoas que praticavam bruxaria ou colocavam despachos próximos às sepulturas. Então, deu meia-noite. E aos poucos, envolvido pelo vento e pelo som das árvores balançando, eu comecei a adormecer na cabana onde eu descanso, que é tipo um escritório. De repente, eu ouvi um grito nas profundezas do cemitério. E depois outro. E outro. E mais outro. Eles eram terrivelmente altos. E mais do que gritos, eu diria que eram lamentações. Preocupado, eu saí com a minha lanterna e uma pistola que temos para a segurança. Não se via praticamente nada. Eu ouvia como a porta dos mausoléus se abriam e se fechavam com violência e outros sons que eu nem conseguia identificar. Agora, o que eu vou contar, eu sei que vocês não vão acreditar porque nem eu mesmo acredito. Mas eu juro que é real. Havia muitas pessoas no cemitério enquanto eu caminhava. Algumas estavam paradas olhando para o céu escuro. Outras estavam de joelhos olhando para o vazio. Desde o primeiro segundo, eu sabia que aquelas pessoas não estavam vivas. Eu corri de volta para a cabana e me tranquei por alguns minutos ouvindo seus lamentos. Definitivamente, naquela noite, eu não consegui fechar os olhos. Então, durante a manhã, meu chefe veio visitar o mausoléu da sua mãe, porque sendo o dia dos mortos, era tradição dele visitá-la. Vocês não fazem ideia da bronca que ele me deu quando viu que todas as portas dos mausoléus estavam abertas sem motivo algum. Eu disse a ele que eu não tinha nada a ver com isso e contei o que aconteceu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Aparentemente, ele sabia que isso já havia acontecido outras vezes com meu pai e ele sabia que não era minha culpa. Ele apenas me disse para fechar todas as portas e voltou para a sua sala para continuar trabalhando. Luciano, já se passaram 20 anos desde que eu trabalho aqui. A partir desse evento, eu me tornei muito respeitoso com os falecidos e, em geral, eu aprendi a gostar do cemitério. Não apenas porque era o que me sustentava, mas porque eu entendi que os mortos, por alguma razão, permanecem entre nós e merecem um tratamento mais que respeitoso. As cartas Olá, Luciano, eu sou Lilian Ramírez. Atualmente, eu moro nos Estados Unidos com meu marido e meus dois filhos, mas eu sou da cidade de Recife. Quando ainda morava lá, eu tive a experiência que eu vou contar. Meus pais faleceram quase ao mesmo tempo. Primeiro foi minha mãe e, duas semanas depois, meu pai. Ambos estavam mais velhos e viveram o que tinham que viver. Ambos se foram pacificamente. A partida deles foi tranquila para mim, porque, de uma certa forma, eu até tive tempo de me despedir. Nós os enterramos em um cemitério perto de onde eu morava. Nos primeiros meses, eu costumava visitá-los com muita frequência, talvez umas duas vezes por semana. Eu gostava de ir ao cemitério de manhã. O silêncio e o ar puro me davam muita paz. Em um desses dias em que eu estava especialmente sentindo falta deles, eu decidi lhes escrever uma carta. Eu a levei até onde estavam suas sepulturas e coloquei a carta em cima do túmulo do meu pai. Na carta, eu expliquei o quanto sentia a falta deles e descrevi momentos que mais me marcaram o lado deles, entre outras coisas. Quando eu voltei da próxima vez, eu vi que o papel ainda estava lá, mas algo muito estranho aconteceu. Ele estava dobrado e tinha uma tinta opaca. Eu suponho que fosse na parte de trás da folha. Quando eu peguei, eu vi que dizia com traços firmes nós também sentimos sua falta. Eu não sabia como reagir a isso. Eu devia ter medo. Eu devia me sentir contente por ter a oportunidade de conversar com eles. Eu estava muito confusa. Eu não contei a ninguém e continuei escrevendo cartas para eles. Eu não vou mentir dizendo que eles me respondiam com cartas inteiras e que o faziam sempre que eu escrevia. A verdade é que isso aconteceu apenas algumas vezes e suas respostas sempre foram curtas e sucintas. Um dia, eu conversei sobre tudo isso com a minha amiga. Eu pensei que ela me consideraria louca, mas mostrei as cartas a ela e ela ficou muito surpresa. A única coisa que ela fez e isso foi tudo que eu precisava para abrir os olhos foi me fazer uma simples pergunta. Ela me perguntou Há alguma razão pela qual seus pais queiram permanecer nesse mundo e não descansar em paz? Na verdade, eu não encontrei nenhuma razão pela qual eles não pudessem passar para uma vida melhor. Tudo estava bem, mesmo antes deles morrerem. Nós não tínhamos problemas. Então, um pensamento incômodo veio à minha mente. Se não havia nada que os prendesse a esse plano terreno, então, o que estava realmente respondendo as minhas cartas? Isso me deixou desconfortável. Eu decidi não deixar mais minhas cartas para os meus pais em suas sepulturas. Eu não sabia com o que eu estava me comunicando e eu decidi não tentar descobrir. O rádio O rádio Antes de tudo, eu quero agradecer por ter esse espaço e poder compartilhar essa experiência que até hoje me parece incrível. Eu trabalhei em um cemitério da cidade onde eu moro por muitos anos. Por razões pessoais, eu tive que sair de lá, mas durante o tempo que eu trabalhei lá, eu vivi experiências interessantes. Eu testemunhei avistamento de sombras entre os túmulos, eu ouvi sons inexplicáveis ao meu redor e ouvi objetos caindo na minha sala e muito mais. Curiosamente, o fato de ser um cemitério era o que me tranquilizava, porque eu sabia que todos esses eventos deviam ser normais. Além disso, eu já tinha perdido a conta das vezes em que me deparei com coisas assim e acabei me acostumando. Enfim, o que eu quero contar aconteceu numa tarde em que eu estava na minha sala. Lá, eu tenho uma mesinha onde há uma pequena televisão e um rádio que eu costumo ouvir quando não há nada de interessante para assistir. Bem, eu liguei o rádio e comecei a ouvir um programa qualquer desses onde falam coisas interessantes e contam histórias. De repente, o rádio começou a falhar. Primeiro, havia um ruído tipo uma estática que atrapalhava a audição, mas logo as vozes se tornaram distorcidas. Eu me levantei e mexi no rádio para tentar captar o sinal novamente. No entanto, quanto mais eu tentava consertar, pior ficava. Em um certo momento, eu só consegui ouvir uma estática muito irritante. Eu mexi mais um pouco e foi então que eu captei algo. Era alguém respirando muito agitado, como quando você está com tanto medo que tem um ataque de pânico. eu deixei assim por alguns segundos até que eu ouvi uma voz pedindo ajuda. Meus amigos, eu queria acreditar que aquilo era apenas parte de um programa misterioso e muito estranho. Mas, por outro lado, de alguma forma, eu sabia que aquilo tinha algo a ver com o cemitério e com as muitas coisas fantasmagóricas que eu havia presenciado em outros momentos. As respirações no rádio continuavam. Eu não queria desviar a minha atenção, pois essa era a experiência mais próxima que eu já tive de um acontecimento paranormal em todo o seu esplendor. No final, o rádio acabou captando novamente o sinal do programa que eu estava ouvindo e assim, passando por mais estáticas e vozes distorcidas, tudo voltou ao normal. Desde então, a verdade é que eu passo meu tempo sintonizando diferentes estações na esperança de ouvir o mesmo e poder gravar com meu telefone para mostrar aos meus amigos. Mas, até agora, não aconteceu novamente. Muito obrigado por ler o meu relato. Um abraço a você, Luciano, e a todos os inscritos. O Menino Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Roberta e essa é minha experiência. Há cinco anos, meu esposo, que descansa em paz, perdeu a batalha contra o câncer após quase dois anos de luta. Quando isso aconteceu, eu não conseguia acreditar. Estávamos eu, meu filho e ele até o último minuto. Ele nos deixou muitas lições de vida e sua partida nos doeu muito. Talvez, se não tivéssemos tido um relacionamento tão bom ou se não tivéssemos acompanhado até o final, não teríamos sido capazes de suportar a sua partida. No mesmo dia em que ele faleceu no hospital, o prepararam para o velório em um prédio próximo. Fomos para a casa pegar algumas roupas dele e entregamos para que o preparassem. Chamamos nossos familiares e em poucas horas todos estavam na funerária dando seus pêsames. Foi muito emocionante ver tantas pessoas conosco em um momento tão delicado de nossas vidas. Por volta das dez da noite, eu saí para tomar um ar em uma cadeira que estava logo fora do velório. Enquanto eu pensava nas mil coisas que viriam a partir desse acontecimento, eu ouvi alguém descendo as escadas muito rápido. Quando eu virei a cabeça, eu vi uma criança vestida de preto descendo os degraus um por um trazendo um sorriso no rosto. Eu lembro-me que quando eu era criança, um tio havia falecido, mas como eu não o conhecia muito bem e ainda não entendia bem o que significava a morte, eu passei o funeral brincando com minhas primas da minha idade. Eu supus que essa criança fosse igual a mim. Nós trocamos olhares e eu ofereci um sorriso amigável e então voltei aos meus pensamentos. De repente, ele se sentou na cadeira ao lado da minha e eu ouvi a sua voz. Ele me cumprimentou e eu devolvi a saudação. Começamos a conversar e ele foi uma boa distração disso que para mim estava sendo um pesadelo. Ele perguntava e contava muitas coisas tão banais que apenas alguém da sua idade pensaria. Mas então ele me disse que alguém tinha lhe contado umas horas atrás que morrer era terrível. Que se você foi alguém mal onde quer que vá você não encontrará a paz. Há muito desespero e medo e que existe um monstro que pode comê-los. Ele me disse que muitas pessoas que morrem retornam ao nosso mundo para viver aqui onde estão salvos da besta. Nessa situação tão delicada para mim suas palavras de certo modo me encheram de terror mas também de esperança. No entanto eu sabia que tudo era apenas a imaginação desse menino. então eu continuei com a conversa e lhe perguntei quem tinha lhe contado essas coisas horríveis e ele me disse que era um senhor chamado Rafael que estavam no andar de cima onde estavam velando um parente dele. Ele me disse que esse senhor Rafael é careca tem bigode usava um suéter azul com losangos calça preta e sapatos da mesma cor. Eu achei curioso que ele o descrevesse com tantos detalhes. Logo em seguida eu ouvi sua mãe chamá-lo das escadas e a criança subiu correndo depois de se despedir de mim. Agora eu vou lhe contar dois detalhes com os quais eu encerraria a história. Primeiro muito provavelmente todos devem estar pensando que a criança com quem eu conversei era uma espécie de fantasma um anjo ou como quer que queiram chamá-lo mas não foi assim pelo menos eu espero. E segundo aqui é onde eu empaledeci ao reconhecer todas as características físicas que o menino me deu e eu só não lhe disse para não assustá-lo. Aquela pessoa com quem ele disse que conversou antes era o meu esposo a quem estávamos velando e ele descreveu exatamente a roupa que meu marido estava usando quando o pusemos no caixão e as coisas que ele disse que ouviu daquele homem eram coisas que meu marido sempre repetia enquanto ainda estava entre nós. que o pusemos e o pusemos que o pusemos é o pusemos e o pusemos e o pusemos Obrigado.